Olá, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um Coloco Educação, Ciência e Tecnologia do UFPR Campos Irati. É sempre um prazer estar com vocês. A gente já tem uma galera boa acompanhando a gente aqui. Estou vendo pelo chat os nossos boas-noites, que coisa boa. Então, eu peço que vocês nos acompanhem, interajam com a gente no chat. Durante toda a apresentação vocês podem colocar perguntas, mas no finalzinho eu passo lista de presença, tá bom? Para iniciar os certificados. Quem já acessou direto pelo Eventree, já está credenciado e já tem registro de presença. Quem entrou direto pelo YouTube, pelo link, espera um pouquinho para poder assinar, preencher a lista, tá bom? E hoje a gente tem um convidado super especial pessoal, né? Um colega que vem de fora para falar para a gente. Vou chamar a tela. Oi, Amílio, tudo bem? Oi, professora, tudo bem? Boa noite a todo mundo. Boa noite. Seja bem-vindo ao UFPR Campos Irati, mesmo que ele fala uma remota. Obrigado. Se sente aqui, né? Em casa, então. Então, esse é o nosso colóquio. A gente já está com um público legal assistindo a gente, o pessoal já está... Tem pessoas dizendo que estão ansiosos, tudo, ó. O grupo está bacana aqui. Eu tenho mais do que eu, professora. Muito bom, está compartilhada. Isso aí. Então, eu vou deixar você se apresentar, contar um pouquinho para a gente quem é você, fazer a sua fala. A gente também está ansioso para te ouvir. Obrigado, professora. Fique à vontade. Eu vou ficar aqui nos bastidores. Qualquer coisa, você chama que eu venho falar contigo, tá bom? Tá bom. Vocês conseguem ver minha apresentação? Agora conseguem. Pode colocar no modo apresentação que a galera está vendo. Isso, está perfeito. Então, tá bom. Boa noite, todo mundo. Primeiramente, obrigado pelo convite, professora Lainara. Obrigado, professora Thalita, também, que fez esse intermédio. Para mim, é um prazer inenarrável estar aqui hoje, até porque é a primeira vez que eu participo de um evento do gênero nessa nova forma, nesses novos formatos de apresentação, né? Por conta do que a pandemia proporcionou para a gente, toda adaptação, né? Que a pandemia proporcionou para a gente. Então, para mim, é um prazer muito grande estar aqui falando sobre um tema que eu sou pessoalmente apaixonado. É, bom, meu nome é Amílie, é Tony Ibrahim. Esse nome é diferente, é meio estranho, porque eu sou de origem árabe, minha família é da Síria. Inclusive, minha mãe veio grávida de mim para o Brasil de quase nove meses, a gente veio para cá 19 dias depois que a gente chegou, eu nasci. Então, tenho uma... sou meio brasileiro, digamos assim, pelo fato de ter nascido no Brasil, mas também sou árabe, meu sangue é 100% árabe, que é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Eu sou formado em engenharia de bioprocessos e biotecnologia pela UFPR. E antes de começar a trabalhar com a área de alimentos, eu trabalhei na minha área por dois anos, numa empresa na região metropolitana lá de Curitiba. E depois desses dois anos, eu acabei saindo da empresa, né? Por questões contratuais e na minha busca por recolocação, eu literalmente caí de paraquedas em agosto de 2015. Inclusive, hoje é uma coincidência muito boa para mim, porque hoje faz exatamente seis anos que eu comecei a trabalhar com alimentos. E caí de paraquedas na área de alimentos, numa empresa lá em Curitiba também, que é uma empresa na área de nutrição clínica. E eu trabalhava lá na época com a parte de criação e desenvolvimento de novos produtos. E eu entrei e me apaixonei tanto pela área de alimentos que acabei aprofundando esses conhecimentos. Fiz uma pós em ciência e tecnologia de alimentos na Universidade de Tuiuti, do Paraná, lá em Curitiba também. Fiz, enfim, diversos cursos durante todos esses seis anos também, para conseguir me aprofundar. Trabalhei na indústria de bebidas, depois também com a parte de criação e desenvolvimento de produtos. E hoje eu moro em Santa Catarina, numa cidade chamada Jaraguá do Sul. Trabalho numa empresa de alimentos aqui também, no setor de inovação. Também com a parte de criação e desenvolvimento de produtos e soluções voltadas para a área de alimentos. E eu confesso que criar essa, criar o tema dessa palestra e fazer uma apresentação em si foi algo um pouco difícil para mim, porque a minha área é muito técnica, né? O meu dia a dia no trabalho é muito número, é muito interação entre ingredientes, são coisas muito objetivas em certo nível. E eu quis trazer aqui um que de subjetividade para o tema que a gente vai falar, porque a indústria de alimentos, ela não é só eu estar lá criando produtos para serem disponibilizados para a população, é todo o impacto que isso gera, todos os agentes que estão envolvidos nesse processo. Então, eu quis sair um pouco dos números e trazer essa parte mais subjetiva. A relação da sociedade com o alimento, do alimento com a sociedade e quais são os desdobramentos que isso traz. E convenhamos, né? Comer é muito bom. Tudo envolvido com alimentação. Se a gente tá triste, a gente come. Se a gente quer celebrar alguma coisa, a gente come. Se a gente quer ligar um filme na Netflix, a gente faz pipoca. Tudo tá envolvido de alguma forma com alimentação. Então, no fim das contas, o impacto que isso tem na nossa vida, em diversos aspectos, é muito grande. E aqui, a gente vai falar, como eu comentei, da indústria de alimentos e da sociedade e como essas relações acontecem. Mas antes de eu entrar no tema propriamente dito, da palestra, eu queria trazer uma reflexão inicial para vocês. O que que vem na cabeça de vocês quando vocês escutam a palavra ecossistema? Aqui, se eu tivesse uma reunião de trabalho, eu ia falar para as pessoas começarem a abrir o microfone, começarem a comentar algumas coisas que vêm na cabeça. Mas vou deixar aí uns cinco segundos para vocês imaginarem ou pintarem um cenário na cabeça de vocês com relação à palavra ecossistema. Talvez, para muitas pessoas, possa vir essa imagem. E essa imagem, eu acho que ela diz muito sobre ecossistema, né? A gente vê aqui, provavelmente, um oceano, um mar, peixes, corais, todas as relações que acontecem entre eles. A gente vê o mar, o quanto a temperatura da água talvez esteja influenciando nessas relações, que nutrientes os peixes conseguem absorver, o que que os corais precisam também para se manterem vivos. Enfim, a gente pode aqui falar sobre diversas coisas possíveis nesse cenário. Talvez na cabeça de alguns apareça essa imagem, que é um cânion enorme, em montanhas, enfim. Se tiver alguém da parte de biologia ouvindo, me desculpe por eventuais gafes de terminologia que eu possa ter aqui. Mas aqui a gente vê algumas montanhas, árvores, tem um rio no meio que provavelmente desemboca no mar. A gente pensa ali nos nutrientes que as árvores e as plantas absorvem para poder fazer fotossíntese. A gente pensa no clima do local, a gente pensa em solo, como é que as raízes dessas plantas e das árvores conseguem incorporar esses nutrientes para poder sobreviver. Os animais que vivem ali, a relação deles com a flora. A gente pode também, nessa situação, pintar diversas possibilidades. É possível também que alguém pense nesse cenário. Esse cenário aqui mais desértico, com condições, pelo menos para a nossa realidade, condições um pouco mais adversas de clima. A gente fala de um solo menos propício, a gente fala de uma temperatura mais elevada, pelo menos durante o dia, durante a noite, temperaturas muito baixas, animais que precisaram se adaptar para sobreviver nessas condições que são mais adversas. Aqui também a gente pode pintar mil possibilidades. Mas até pensando numa condição mais micro, pode virar essa imagem na cabeça de alguém. Aqui a gente está falando da relação de uma abelha com uma flor. E se vocês lembrarem bem das aulas da escola, eu já saí da escola há muito tempo, eu imagino que tenham alunos me assistindo aqui, isso aqui provavelmente deve ser um processo de polinização. E do micro, aqui a gente pode ir para o macro e o quanto a polinização, a relação da abelha com a flor, para coletar o pólen e distribuir esse pólen para diversos lugares, o quanto isso é, o quanto é importante a relação no micro e o quanto isso influencia no macro. O que todos esses cenários que a gente comentou agora, eles têm em comum? Eles têm em comum três fatores. E aqui a gente supõe que não vai ter influência do humano nesses fatores, mas esses fatores são equilíbrio, as relações entre todos os agentes dentro desse ecossistema já estão tão bem estabelecidos em termos de cadeia alimentar, em termos de nutriente, em termos de clima, em todos os termos possíveis. Já está tão estabelecido que esse ambiente alcançou um equilíbrio. Com o equilíbrio alcançado, esse ecossistema alcança estabilidade. Estabilidade é a consequência do equilíbrio nesse contexto. E um terceiro fator é a autossuficiência. Esse aqui é o nível máximo que um ecossistema pode alcançar, que é, ele está tão avançado em termos de equilíbrio, está tão estável, que ele se torna autônomo e autossuficiente. E aqui, então, pensando nesses três pilares do ecossistema, a gente poderia definir ecossistema da seguinte forma. É um conjunto de comunidades que, em um determinado local, interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. Dentro desse ecossistema, a gente tem o meio físico e os seres vivos. Esse meio físico aqui, a gente fala em clima, a gente fala em salinidade d'água, a gente fala em temperatura, a gente pode falar de tudo que é físico, efetivamente. E os seres vivos, é o explicativo, eles se relacionam entre si e os seres vivos se relacionam com os seres vivos, constituindo esse equilíbrio, essa estabilidade e essa autossuficiência. Mas o que isso tudo tem a ver com o tema da palestra? O cara veio aqui para falar sobre a indústria de alimentos, mas está me dando uma aula de biologia. E aqui, enfim, não estou dando uma aula de biologia, até porque gostava muito de biologia na época da escola, mas tive que resgatar esses conhecimentos do meu amigo chamado Google. E aqui, parando para pensar na relação de tudo que a gente abordou até o momento, tem com o tema que a gente vai falar, eu queria apresentar para vocês um conceito que eu carinhosamente chamo de ecossistema alimentar. Esse é um conceito que na área de alimentos, eu acredito que ele não existe, pelo menos ele não existe formalmente. E se ele existir, ele não existe talvez com esse termo. Eu pelo menos nunca vi. E aqui o conceito é bem parecido com o conceito do ecossistema da ecologia. A gente tem vários agentes dentro desse ecossistema que se relacionam e interagem entre si. O que são esses agentes? A gente fala de indústria, a gente fala de órgãos reguladores, a gente também fala da agricultura, que é praticamente a base de tudo dentro desse ecossistema. A gente fala em pontos de comercialização, formadores de opinião, talvez esteja um pouco ruim de ler só por causa da cor da pazinha de madeira ali, né? Formadores de opinião e o fatídico e maravilhoso consumidor. Essas relações acontecem de todas as formas possíveis e imagináveis. E aqui, nesse momento, eu vou definir cada um desses agentes e o papel de cada um desses agentes dentro do ecossistema alimentar. Até porque eu imagino que poucas pessoas têm familiaridade com essa terminologia, órgão regulador. O que é órgão regulador, né? Então, vamos definir e falar sobre os papéis de cada um dentro desse ecossistema. Os órgãos reguladores aqui são os agentes, as comunidades responsáveis por estabelecer as novas leis, regulamentar essas novas leis e fiscalizar, se assim necessário, também. Quando a gente fala em novas leis, são as novas leis que são voltadas tanto para o produtor rural, quanto para a indústria, para o ponto de comercialização, existem regras, existem legislações que cada um desses agentes dentro do ecossistema precisam seguir para eles estarem dentro da norma. Os principais órgãos reguladores na área de alimentos são a ANVISA, o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o INMETRO, que basicamente fala sobre algumas regras de rotulagem que a gente tem, e o MME, que é o Ministério de Minas e Energia, que é responsável por uma parte bem pequena dentro desse âmbito total da legislação de alimentos, mas eles também regulamentam alguns tipos de alimentos. A indústria engloba os produtores rurais, as indústrias propriamente ditas e os distribuidores. Aqui, basicamente, é um local que processa insumos e cria produtos a partir do processamento desses insumos. E aqui a gente está falando dos alimentos propriamente ditos, que são processados. O papel da indústria dentro desse setor, como o nome já diz, é produzir o alimento que chega na nossa mesa. Outro papel da indústria aqui é garantir que esse alimento chegue na nossa mesa de forma segura, respeitando todas as boas práticas de fração, seguindo as boas práticas de fraplicação e fazendo com que ele, de fato, seja seguro para ser consumido. Quando a gente fala em segurança aqui, a gente fala de segurança de consumo também. E também seguir as leis que são regulamentadas pelos órgãos reguladores. Quando a gente fala de agricultura, a gente fala da parte do ecossistema responsável pelo cultivo do solo para a produção de insumos. O cultivo do solo aqui é cultivar o alimento que chega na nossa mesa. Eu considero esse agente dentro do ecossistema alimentar como o segundo agente mais importante. Daqui a pouco eu vou explicar por que o segundo. Ele é basicamente a base de tudo que a gente consome. Basicamente tudo. O que vai para o ponto de comercialização para a gente comprar no hortifrute, o que vai para a indústria para ser processado e chegar na nossa mesa, tudo é base de agricultura. Tudo. E ele tem absolutamente ponte com todos os agentes dentro desse nosso ecossistema alimentar. Os pontos de comercialização, como o próprio nome já diz, são pontos que comercializam. Aqui a gente fala de mercados, mercearias e o varejo em geral. O papel deles aqui é basicamente recebimento do insumo que é processado na indústria ou que vem do agricultor e comercializar esse insumo. Eles também precisam seguir regras de higienização, de boas práticas, diversas regras para que o alimento que veio seguro da fábrica ou que veio seguro do agricultor, ele se mantenha seguro quando ele estiver na gôndola. Então, no fim das contas, todos esses agentes se conversam de alguma forma. Os formadores de opinião, aqui a gente fala basicamente de nutricionistas, indústrias, influenciadores em geral, associações, órgãos, eu, você, professora Thalita, professora Lainá, todo mundo de alguma forma, desculpa, professora Lainá, todos de alguma forma formam opinião. E o papel desse agente dentro do ecossistema alimentar, ele é auto-explicativo, mas basicamente é disseminar a informação e formar opinião. E isso é feito basicamente via redes sociais. E aqui eu só queria fazer um adendo dentro desse agente do ecossistema alimentar. Eu considero ele um dos agentes mais importantes e críticos do nosso ecossistema, porque hoje é muito fácil a gente disseminar a informação e formar opinião. Então, a gente parte do pressuposto de que essa informação precisa ser embasada e precisa ser verdadeira. Então, ainda mais numa área que é tão crítica como é a área de alimentos, tudo que a gente dissemina, a gente precisa disseminar de forma verdadeira. Então, eu considero um agente extremamente crítico e importante dentro desse ecossistema. O consumidor, basicamente, é para quem se destina o produto que é fabricado e processado nesse ecossistema. Tanto aquilo que vem do produtor rural, quanto o que vem da indústria. E ele se comunica absolutamente com todos os agentes de todas as formas possíveis. Tá. A gente falou de ecossistema, a gente falou de agentes e comunidades dentro desse ecossistema. A gente definiu, conceitou e falou dos papéis de cada um desses agentes dentro do ecossistema alimentar. Órgão regulador é órgão regulador, indústria fabrica, formador de opinião forma opinião, ponto de comercialização vende. Cada agente dentro desse ecossistema tem um papel muito bem estabelecido e interfaces muito bem estabelecidas dentro desse ecossistema. Mas uma coisa que é muito importante, e aqui é o ponto mais importante, inclusive, dessa minha fala. O órgão regulador pode regular, a indústria pode produzir, o agricultor pode plantar, cultivar, o formador de opinião vai disseminar a informação, o ponto de comercialização vai vender. Mas, de noite, quando a gente encosta a cabeça pra dormir, todo mundo é consumidor. Todo mundo. E esse é o ponto alto da nossa fala. Tudo que é feito hoje. Tudo. Absolutamente tudo que é feito hoje. Em termos de indústria de alimentos, é voltado pra suprir as necessidades e as demandas do consumidor final. Eu, professores, alunos, indústria, órgãos reguladores, todo mundo chega em casa e consome. Então, tudo é feito pra mim e pra você. E o que o consumidor busca, de fato, hoje? Bom, de acordo com a fonte ali embaixo que eu pontuei, chamada Brasil Food Trends, Brasil Food Trends é uma iniciativa que é liderada pela Fiesp, né? Que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. É uma iniciativa que, numa frequência bem estabelecida, que eu não lembro agora qual é essa frequência, eles mapeiam todas as tendências de consumo na indústria de alimentos. Em nível nacional, no caso, né? Não só nas indústrias de São Paulo. E dentro do último estudo que eles fizeram, eles levantaram, primeiramente, os fatores que são determinantes pra gente estabelecer quais são as demandas de alimentos hoje. Esses fatores são determinantes pra gente levantar essas demandas e ditar quais são as tendências de alimentação dentro da indústria de alimentos. Esses fatores são a população. A gente não consegue falar que a população não vai influenciar diretamente na aquisição dos alimentos, sendo que a população está em considerável crescimento desde 1900 e bolinha. Eu tava lendo hoje, inclusive, até terminando alguns pontos específicos da apresentação, em 1950, se eu não me engano, a população mundial era 2, tantos bilhões, e hoje a gente tá em 2020 com quase 10 bilhões, 9 bilhões, eu não lembro agora o número ao certo. Quer dizer, teve um crescimento muito maior do que 100%. Pra gente conseguir alimentar toda essa população, é difícil. Então, por esse estudo, eles consideram que população é um fator determinante pra gente levantar as demandas de alimentação hoje em dia. O segundo fator é a urbanização. O que seria urbanização? Nacionalmente e até globalmente, né, tem ocorrido um grande desenvolvimento econômico. Independente de fatores políticos ou não, esse desenvolvimento econômico, ele acontece, e por conta desse desenvolvimento, acontece a migração, o movimento das pessoas em direção aos locais mais urbanos por condições melhores de vida. Por conta disso, aumenta a população nos centros urbanos, e a gente precisa também alimentar todo esse povo. O que acaba se tornando também um fator determinante pra gente levantar as demandas de alimentos. O terceiro fator aqui é educação e informação. Aqui, com acesso praticamente irrestrito à informação que a gente tem hoje, né, é muito fácil a gente acessar. Hoje, o consumidor, ele escolhe o que ele quer comer, o que é mais adequado pra ele, o que vai fazer mais bem ou vai fazer menos bem pra saúde dele. Ele se educa e se informa. E aqui a gente faz um paralelo com todos os agentes do ecossistema que a gente falou. Aqui, o papel do formador de opinião é muito importante pra educar esse consumidor com o que ele precisa saber com relação ao alimento que ele vai consumir. Aqui a gente fala de estrutura etária, e quando a gente fala em estrutura etária, é basicamente a mudança da idade média do brasileiro hoje, né. Toda aquela, se eu não me engano, era a idade média da população brasileira até uns 10 ou 15 anos atrás, era 20 e poucos anos, hoje tá por volta dos 30, a expectativa de vida tá por volta de uns 70, esses números ao certo eu realmente não lembro. Mas todos esses números vão influenciar de alguma forma na hora de a gente determinar as demandas de alimentos. E por fim, a renda, que aqui nesse caso ela é autoexplicativa, mas é basicamente o aumento da renda individual da população. Uma vez definidos todos esses fatores que são determinantes pra gente levantar as demandas de alimentos, a gente, o Brasil Food Trends, levantou as principais tendências da alimentação no Brasil. São várias, mas aqui eu destaquei as que, na minha visão, eram as importantes pra eu trazer hoje pra vocês. A primeira delas a gente chama de sensorialidade e prazer. Apesar desse nome meio diferente, sensorialidade é um termo muito comum pra gente no setor de alimentos. E aqui a gente fala de, efetivamente, novas experiências de consumo. A gente fala de novos sabores, a gente fala de indulgência, a gente fala de texturas diferenciadas, isso tanto no que se refere a serviços de alimentação, como restaurantes, até o que é fabricado na indústria, e a gente vai pro mercado, compra na gondola no mercado, porque a gente acha que aquilo vai ser diferenciado pro nosso consumo. A gente fala aqui em saudabilidade também, e eu acredito que hoje é uma das coisas, uma das tendências mais importantes pro consumidor. E aqui também o papel do formador de opinião é extremamente, extremamente importante, porque hoje, grande parte do que se é falado pelo formador de opinião é sobre o que faz mal e o que não faz mal. Então, a gente fala aqui em saudabilidade, basicamente busca por opções de alimentos mais saudáveis. Então, produtos reduzidos em açúcar, reduzidos em sódio, reduzidos em gordura, com ingredientes mais naturais, enfim, saudabilidade, alimentos funcionais que vão trazer algum tipo de funcionalidade específica pro teu organismo, combater radicais livres, tem alimentos hoje em dia que estão até voltados pra tua questão de saúde mental, saúde gastrointestinal, aqui a gente tem um mundo de de produtos que já existem e de indústrias que estão tentando se adaptar a isso. Quando a gente fala de praticidade, que é a terceira tendência que a gente trouxe aqui, a gente fala em ritmo de vida. Cada vez mais, com o passar dos anos, o ritmo, apesar de que isso foi um pouco desacelerado por questões pandêmicas, em algum nível, pelo menos, foi desacelerado, mas quando a gente fala em praticidade, a gente pensa em ritmo de vida. Pelas questões profissionais, pessoais, a gente precisa, a gente é movido por um imediatismo muito grande. E esse imediatismo reflete nas nossas escolhas. E essas escolhas são voltadas pra alimentos mais práticos, coisas que eu possa conseguir consumir de forma fácil entre a empresa e a minha casa, ou eu saindo de casa, indo pra empresa, ou indo pro treino, ou indo pra aula. A gente fala de embalagens com uma abertura mais fácil, embalagens inteligentes ou com porções menores, que eu consiga me alimentar naquela ocasião por conta dessa frenesia de vida que a gente hoje está inserindo. basicamente isso seria a praticidade. E por último, dessa lista que a gente levantou, a gente fala em sustentabilidade. A sustentabilidade aqui está muito envolvida com o fator educação e informação. Não só, né, mas com esse também. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala em consumidores que hoje estão mais a par de movimentos ambientais, movimentos sociais. Então, hoje, sustentabilidade vai ser um fator de compra, um fator de aquisição. Às vezes a gente vai ter uma preferência por determinada marca, porque eles estão envolvidos com causas sociais, porque a gente sabe que o alimento que aquela determinada empresa fabricou não maltrata animais, enfim, aquilo que a gente acha que em termos de sustentabilidade é importante para a gente como consumidor. Eu diria, talvez, que dessas quatro tendências, atualmente, é a que mais está em voga. A gente vê nos últimos anos que praticidade, saudabilidade, sensorialidade são tendências que vêm se repetindo nos últimos anos. Mas sustentabilidade ganhou uma força muito grande. principalmente ali, 2020 e 2021. E o que já existe e o que tem sido feito hoje para atender essas demandas e essas tendências de consumo. Só um segundo, gente. Oi, Elaynara. Deu um problema com a minha apresentação aqui? Beleza. Está arrumando aí que a gente está te acompanhando. Tá. Nós já temos perguntas aqui para depois. Oi, Elaynara. Agora foi. Sim, deu certinho. Pode seguir. Peço até desculpas, mas eu estava com dois arquivos da apresentação e aí eu acabei abrindo o arquivo errado. Me desculpem. Imagina, deu certinho. Aí, beleza. Bom, o que hoje já existe, o que tem sido feito para adequação e para a gente conseguir atender as demandas do consumidor hoje. E aqui, pessoalmente, é o meu slide favorito porque ele está bonito. aqui eu trouxe uma linha do tempo com algumas iniciativas que têm acontecido nos últimos 10 anos referentes a movimentações para atender essas demandas. Em 2011, a BIA, que é a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, junto com o Ministério da Saúde, eles firmaram o primeiro acordo nacional de redução de sódio em alimentos no Brasil. Em 2017, aconteceu um novo acordo entre a BIA e o Ministério da Saúde para a redução de 28,5 toneladas de sódio nos alimentos até 2022. Em 2018, houve um acordo também entre a mesma associação do Ministério da Saúde e outras indústrias de alimentos para a redução de 144 toneladas de açúcar nos alimentos até 2022. Em 2019, foi publicada a RDC RDC 332 de 2019, que é uma lei, no caso, RDC é uma sigla para a gente de resolução da diretoria colegiada, não lembro exatamente como que é o nome, mas é basicamente uma lei e essa lei prevê a redução de gorduras trans em alimentos até 2023. Em 2020, super recente, a gente teve publicação de duas normas de alimentos, a RDC 429 de 2020 e a instrução normativa de 75 de 2020, que estabelece as regras para rotulagem frontal obrigatória de sódio, açúcares e gorduras saturadas. Aqui é importante eu pontuar que, por exemplo, tem ali um gap de 2011 até 2017, não significa que não foi feito nada entre 2011 e 2017. Aqui eu só trouxe os pontos que, na minha visão, são os pontos mais importantes dentro de tudo que tem acontecido em nível de regulamentação e indústria e ecossistema alimentar para a gente conseguir atender o que o consumidor busca. E aqui, também, só como um ponto de atenção e até uma curiosidade para vocês, a gente acabou de falar dessa RDC 429 de 2020 e a instrução normativa 75 de 2020. São duas leis que são complementares e essas leis estabelecem novas regras de rótulos de alimentos. E, a partir da publicação e tem um período de adequação que as indústrias têm dentro dessas normas, todos os produtos que tiverem, de acordo com os requisitos da norma, produtos altos em alto conteúdo, no caso, de sódio, açúcares e gorduras saturadas vão ter que ter esse selo na parte frontal do rótulo. Então, não se surpreendam daqui a um tempo e esse tempo é num futuro muito próximo quando vocês começarem a ver esse tipo de aviso na parte da frente dos rótulos dos alimentos industrializados. Tá. Depois de muita informação, porque eu sei que eu trouxe muita informação, eu até talvez acho que falei meio rápido porque eu estava meio ansioso, meio receoso, acho que eu falei meio rápido, mas mesmo assim eu trouxe muita informação, é muita coisa, mas eu queria fazer um gancho com a parte inicial que a gente falou. Não sei se vocês lembram quais eram os três pilares que fazem o ecossistema ser um ecossistema. Não sei se vocês lembram quando a gente falou, mas aqui a gente fala em equilíbrio, estabilidade e autossuficiência. Pegando esse ecossistema da ecologia que a gente definiu e transportando, projetando esse conceito para ecossistema alimentar, conceitualmente hoje o ecossistema alimentar não é um ecossistema. Porque todas essas relações que existem hoje e que a gente comentou de todos os agentes que a gente definiu anteriormente, consumidor, órgãos reguladores, pontos de comercialização e assim por diante, todas essas relações ainda não alcançaram um equilíbrio. O equilíbrio leva a estabilidade e ambos levam a autossuficiência. Hoje a gente não tem isso no ecossistema alimentar. E eu vou ser bem sincero com vocês que é possível que a gente nunca alcance esse equilíbrio, essa estabilidade e essa autossuficiência. Porque tem muitos fatores envolvidos e que talvez seriam até um tema para uma outra palestra. É muita coisa nesse sentido. Mas por que que eu quis trazer essa reflexão para o final da nossa fala? Por que que eu quis trazer a reflexão inicial da nossa palestra? É que hoje tudo que está acontecendo em termos de novas regulamentações, redução de sódio que eu comentei, redução de açúcar, redução de gordura trans, novas regras para você rotular produtos alimentícios, formadores de opinião cada vez mais robustos e mais embasados, a agricultura se especializando cada vez mais, todos os agentes trabalhando para atender as demandas e as tendências de consumo do consumidor. Isso está acontecendo de forma a gente alcançar algum estado talvez não ideal, mas confortável de equilíbrio, estabilidade e auto-eficiência. Então a tendência é que para os próximos anos a gente alcance algum nível de ecossistema quando a gente fala em indústria de alimentos e ecossistema alimentar. Ainda há muito o que se fazer e o meu papel aqui não é defender o agente A, B ou C dentro do ecossistema alimentar. O meu papel hoje aqui era trazer para você que está me assistindo que tudo está sendo feito para atender o consumidor da forma mais segura, mais saudável, mais prática e mais sustentável possível. Para você que é consumidor, para mim que sou consumidor, tudo está acontecendo de uma forma que o consumidor confie na indústria, o consumidor confie nos órgãos reguladores, no ponto de comercialização onde ele obtém o produto dele. Enfim, confie em todos os agentes. É nosso papel, é meu papel como indústria estar aqui falando isso para vocês. E é isso. Muito obrigado. Está ali embaixo o meu e-mail amide.ibh.gmail.com Se vocês quiserem eu posso disponibilizar essa apresentação também para vocês, não é problema algum. se tiverem qualquer dúvida sobre qualquer coisa que a gente falou sobre isso, além das dúvidas que a gente vai responder daqui a pouco, fiquem super à vontade para entrar em contato comigo, eu gosto de conversar, gosto de fazer amigos. E é isso aí. Ótimo. Obrigada, a gente já tem perguntas por aqui. Olha só. Puxando as perguntas aqui. Eu falei seu nome errado. Desculpa. Ah, está tranquilo. Desculpa. Imagina. Ó, vou puxando mais ou menos na ordem, né? Depois a gente já tiver respondido quando acontecer. Então, essa é a primeira que é da Aline. Ela pergunta assim, quando você falou sobre os jogos reguladores, você comentou que eles atuam de forma a garantia de segurança, mas que sentido seria essa segurança? Perfeito. Obrigado pela pergunta, Aline. Bom, quando a gente fala em segurança na área de alimentos, na realidade, segurança é um conceito extremamente amplo, extremamente amplo mesmo dentro do nosso segmento. Inclusive, também seria tema de outra palestra, eventualmente, mas quando a gente fala em segurança, primeiro, a atuação dos órgãos reguladores, eles estabelecem as boas práticas de fabricação, as leis e regras que as indústrias precisam seguir. Hoje, até como exemplo, hoje existe uma certificação de alimentos que é voltada exclusivamente para a parte de segurança alimentar. Essa certificação se chama FSSC 22.000. E essa certificação estabelece todas as normas e regras que uma indústria que uma indústria hoje precisa seguir para garantir que o produto que ela está fabricando é seguro para consumo. E é assim, eu já participei de um processo de certificação 22.000. É um processo extremamente criterioso, extremamente burocrático também, em alguns níveis. então, hoje o que está na prateleira do mercado certamente segue regras de boas práticas de fabricação para que o alimento que você consome e que eu consumo seja seguro em termos de consumo propriamente rico. Espero que eu tenha respondido essa pergunta, Aline. Eu fiquei até pensando, não é no sentido de uma segurança nutricional, se ele é nutritivo ou algum outro conceito, se não, é mais de... Entendi, legal, legal. Vamos ver o que eu tenho mais. Ó, tem até um comentário aqui, acho que tem a ver com essa ideia aqui da Natália. Agora, na pandemia, deve ter crescido muito o interesse pela saudabilidade, essa questão de ser um alimento saudável, acho que é essa a ideia, né, do comentário. Então, Natália, na verdade, sim, saudabilidade sempre foi um ponto muito importante para a gente. Mas agora o pessoal ficou neurótico com imunidade, né? Exato, como você ia falar. A parte, a pandemia em si, ela evidenciou muitos problemas que o brasileiro, não só o brasileiro, né, o mundo como um todo, mas falando aqui do nosso país, evidenciou muitos problemas que o brasileiro tem, principalmente problemas relacionados à saúde mental. Então, assim, existem, hoje muitos alimentos que estão sendo desenvolvidos com essa finalidade para trazer e proporcionar uma melhor saúde mental, melhora de sono. Hoje, o povo meio que foi forçado a ficar dentro de casa também, então o povo começou a cozinhar mais, né, comprar menos coisa industrializada e comprar mais coisas de gôndola e cozinhar dentro de casa por uma questão de saudabilidade. então sim, a pandemia... E por tempo também, né? Oi? E por tempo, de alguma forma, a gente tem tempo de cozinhar, às vezes, não cabia em outra rotina, né? Exatamente, exatamente. Então, a saudabilidade sempre existiu, a pandemia acelerou essa tendência, com certeza. Legal, tem mais uma pergunta aqui. Klindger, você comentou sobre as reduções de açúcar e sódio em alimentos. Qual a dificuldade em realizar essas reduções? Excelente pergunta, Klindger, obrigado pela sua... Eu acho que é Klindger que deve falar o seu nome, né? Obrigado pela sua pergunta, essa pergunta é extremamente importante, porque, assim, hoje, reduções, quando a gente fala em redução de gordura, redução de sódio, redução de açúcares, hoje, esse é um dos maiores desafios da indústria, sem titubear. Por quê? Porque reduzir açúcar, reduzir sódio, o açúcar e o sal não são responsáveis dentro de um produto alimentício, só por dar um gosto salgado ou um gosto doce. Ele desempenha diversas funções dentro do produto. O sal, por exemplo, além de dar o gosto salgado, ele pode, ele reduz um parâmetro que a gente chama, na área de alimentos, de atividade de água. Essa atividade de água reduzida faz com que o produto se mantenha por uma validade mais, uma validade maior dentro da gôndola, na gôndola. Ele é um conservante mesmo. Exatamente, é um conservante natural. Então, assim, o açúcar pode também atuar como um conservante natural dependendo do produto. Então, eles não vão, não têm funções só de sabor e de gosto. Eles desempenham funções que a gente chama de funções tecnológicas dentro do produto. Então, eu simplesmente tirar açúcar e colocar outra coisa no lugar, eu vou estar desestabilizando o meu produto. E hoje existem, na verdade, tem surgido novas tecnologias, novos ingredientes, para tentar suprir essa ausência de açúcar e trazer a mesma funcionalidade que o açúcar traz no produto final. Então, quando a gente fala em redução, não é simplesmente tirar açúcar e colocar outra coisa. A gente está tirando toda a estabilidade do nosso produto se a gente tirar açúcar e tirar sódio. E gordura também, tem isso também. Na ideia próxima, ali, vem uma pergunta sobre por que que o governo faz a cor, dá de, Gisiel. Por que o governo faz acordos para diminuir o sódio? É para, né, reduzir mesmo o número de mortos cardíacos? Tem alguma coisa a ver com isso? Saúde pública? É questões de saúde pública, Gisiel. Obrigado pela sua pergunta também. Na verdade, existe toda uma movimentação mundial, acordos e tratados para você reduzir consumo desses nutrientes nutrientes que foram definidos como não saudáveis para consumo humano. Muito, o consumo desses nutrientes está relacionado diretamente a diversas doenças hoje. Então, quando a gente fala de açúcares, a gente fala de aumento de diabetes e obesidade, a gente fala consumo de sódio, a gente fala em hipertensão, a gente fala em gordura, a gente fala em problemas com colesterol e obesidade também, então, é uma questão de saúde pública, reduzir o consumo disso é justamente para trazer mais saúde para o consumidor e para a população. Então, tem uma pesquisa muito permanente, assim, né? A gente vê alguns alimentos, em algum momento, porque consumir o ovo fazia mal e de repente o ovo já não é mais tão vilão. Acontece algumas coisas na indústria também, né? Mocinhos e vilões que vão mudando de papel aí. Exatamente. e é aqui que eu reforço o papel extremamente importante do formador de opinião aqui. O açúcar, se a gente for parar para pensar metabolicamente, fisiologicamente, o açúcar e o sódio não são produtos que fazem mal para o nosso organismo. Eles vão fazer mal se eles estiverem em excesso dentro do nosso organismo. A questão aqui é equilíbrio. O sódio, inclusive, desempenha funções extremamente importantes em termos fisiológicos no nosso organismo. O açúcar também. Açúcares, né? E carboidratos como um todo. Então, é importante a gente pontuar isso e pontuar que o papel do formador de opinião não é demonizar determinados nutrientes ou determinados tipos de produtos alimentícios. É informar e educar a população. Esse é meu papel como indústria, esse é o papel do formador de opinião como um todo. Tem mais um interessante aqui. Qual a sua opinião sobre blogueiros falando sobre alimentos? Acredito que eles descredibilizam o papel dos profissionais de alimentos? Tem algum conflito aí? Bom, aqui a gente entra numa numa seara, porque eu acho essa palavra legal, a gente entra numa seara um pouco complexa e delicada de se conversar. mas eu acho que existem blogueiros e blogueiros. Aqui é basicamente eu pego como gancho um pouco do que eu falei há pouco com o comentário que a professora Lainara fez. O papel do formador de opinião é educar e pra gente educar a gente precisa saber do que a gente tá falando. Então assim, hoje a gente vê, vamos pegar um exemplo banal aqui. A gente vê influenciadores, a gente vê formadores de opinião falando que o glúten faz mal. Vamos pegar o exemplo do glúten. Isso. Esse virou vilão agora, né? Virou vilão. Mas muitas das pessoas que falam hoje sobre o glúten nem sequer sabem o que é o glúten. O glúten, especialmente o glúten, o pão hoje só é pão porque existe o glúten no pão. Se o pão não tiver glúten, o pão não é pão. O glúten é uma rede de proteínas, são duas proteínas, na verdade, uma chamada glutenina e outra chamada gliadina. E essas duas proteínas são responsáveis por dar elasticidade e firmeza no pão. Se eu não tiver glutenina e gliadina, eu não vou ter pão. O glúten faz mal para quem tem problema com glúten. É extremamente complexo e talvez até polêmico falar isso, mas o glúten hoje não faz mal. O glúten faz mal para quem tem problema com glúten. Por que eu peguei o exemplo do glúten? Porque hoje essa é uma das informações que o formador de opinião transmite sem ter um conhecimento de causa hoje. Não vou generalizar o formador de opinião porque eu sei que existem muitos formadores de opinião que embasam muito daquilo que vão falar. Mas tem outros que não. Ah, mas vão ter que perguntar. E o pão sem glúten que parece pão, tem cara de pão, enfim. Isso tem tecnologia envolvida. Tem tecnologia envolvida. Quando você faz um produto, um pão sem glúten, você... Você coloca no mercado, né? Você coloca ingredientes nesse produto, nessa formulação, que tentam mimetizar, digamos assim, a função que o glúten tem dentro de um pão com glúten. Então, aqui a gente fala, se você for ver a lista de ingredientes de pão sem glúten, você vai ver espessantes, estabilizantes, goma xantana, goma guar, celulose microcristalina. São ingredientes que você coloca e que vão ter função de tentar mimetizar a função que o glúten tem tempo. Eu já... Eu tentei fazer umas receitas, né? Isso aqui está muito certo. É que eu na cozinha, mas enfim, né? Tem um questionamento aqui do Matheus, que ele até fica na dúvida se cabe, tá? Vamos ver aqui. Se tem discussão, pelo menos na área de produção de alimentos, sobre essa questão de insegurança alimentar, fome, como é que vocês, né, têm discutido isso? Ou na sua área nem tanto? Sim, existe essa discussão. Eu não vou saber te dizer, Matheus, obrigado pela sua pergunta, não vou saber te dizer exatamente todas as discussões envolvidas nisso, formalmente falando, realmente uma resposta que eu vou ficar te devendo ela... Bem ampla, né? Ipses literis, né? Mas, sim, existem discussões do gênero, só que elas não envolvem só a parte de indústria, envolve órgãos regulamentadores e outros agentes para, sim, tentar suprir essa necessidade. Quando a gente fala em come, insegurança alimentar, a gente pode ir para diversos, como eu posso dizer, é muito ramificada as oportunidades... Porque é complicado, não é um problema que a indústria não dá conta de produzir, são outros fatores, né? Exatamente, não é uma questão somente de indústria, é uma questão... Não é produzir alimentos, não é a indústria não dá conta de produzir, né? Exatamente. É uma outra coisa. Ó, tem uma pergunta interessante aqui da Thaís. Thaís, ela... A nossa técnica é agroecologia e ela traz uma reflexão assim, é complicado essa questão dos órgãos reguladores pensando como alguém que convive com pequenos agricultores, porque são as mesmas regras aplicadas às grandes indústrias e aos agricultores e parece que às vezes não dá conta disso, né? Sim, de fato, é uma questão complicada. A gente vê que os órgãos reguladores... Obrigado, Thaís, pela sua pergunta. A gente vê que os órgãos reguladores, eles desempenham um papel extremamente importante em termos de leis a serem seguidas e regras. A Anvisa mesmo, eu considero um órgão extremamente competente naquilo que faz, mas para algumas coisas de fato é complicado, existe uma certa incoerência no que é aplicado para uma realidade e no que é aplicado para outra realidade. Sim, de fato, é algo aplicado para falar sobre. Tem mais uma aqui. Sabrina. Um monte de perguntas. A Sabrina perguntando assim, você acha que a nova legislação de rotulagem vai ajudar a educar o consumidor sobre o que ele consome? Olha, isso a gente precisa esperar. Obrigado, Sabrina, pela sua pergunta. Tem uma fotinho até com um cachorrinho, que bonitinho esse cachorrinho. Eu acho que a gente vai ter que esperar ao longo prazo, Sabrina, para poder entender se vai ajudar a educar o consumidor ou não. Por quê? Para contextualizar vocês, hoje existe toda uma movimentação em termos de Mercosul e América Latina no que se refere a novas regras de rótulo e rotulagem de alimentos. isso iniciou, se eu não me engano, no Chile. O Chile está bem mais avançado nesse aspecto e eles têm um sistema de rotulagem frontal com aquela, dizendo se o produto é álcool em açúcar, gordura e tudo mais, tem um sistema de informar isso um pouco diferente do nosso, figuras um pouco diferentes. Na população chilena, já está isso vigente há alguns anos, já existem alguns estudos que comprovam que essa nova sinalização, essa nova legislação lá serviu sim para educar a população. Mas o contexto da população brasileira é diferente, aqui o consumidor é diferente, as tendências de consumo são de certa forma diferentes, então a cabeça, as realidades, perspectivas, de fato, cada realidade é uma realidade, então é difícil, Sabrina, olhar para você e falar sim ou não. Eu, pessoalmente, acho que não, eu acho que ele vai assustar mais do que educar, mas é um achismo, realmente é um achismo. Eu já ouvi uma dica, você quer procurar um alimento mais saudável ali, quanto menos ingredientes, melhor, tem essas coisas assim, meio de... relativo também. Né? O que eu falei, a gente ouve algumas coisas assim, tenta tomar cuidado, tem que dar o que tem no alimento para saber mais ou menos o que você está comendo, mas tem muita coisa que a gente não entende ainda, né? Exato, exato. O menos é mais... Sim, assim, o menos é mais, professora, ele depende, depende. Aqui a gente pode até fazer um paralelo com a questão do açúcar ou do sal. Se a gente reduz, a gente desestabiliza o produto em termos de coesão entre ingredientes, interação entre ingredientes. Então, se eu colocar menos produtos, de alguma forma eu posso desestabilizar a coesão do meu produto. E ele vai ser... Ele pode até ser estável, mas ele pode ser estável por um período de tempo bem menor. Bem menor. Entendi. Então, é relativo. É, legal a gente pensar sobre isso. Olha, tem... Muito parabéns aqui para a tua fala. Depois pare e olhe lá os comentários, tá bom? Está muito gostoso de ver. Aqui, tem mais uma, então. A Thais pergunta para a gente, assim, quais os maiores desafios que a indústria... que as indústrias enfrentam para reduzir substâncias sintéticas na composição dos alimentos? Existe essa busca de tentar reduzir? Sim, existe. É frenética essa busca. Obrigado, Thais, pela sua pergunta. Sim, existe muito. E os desafios aqui são vários que eu poderia te citar, Thais. Primeiro, a substância sintética, ela é muito mais barata do que a substância... Vamos trocar a substância por ingrediente. O ingrediente sintético, o ingrediente artificial, ele é... Ele tem um custo muito menor do que o ingrediente natural. E, querendo ou não, o custo sempre vai ser um calo no sapato de qualquer indústria, não só na indústria de alimentos. Segundo, conseguir encontrar ingredientes naturais que tenham uma mesma performance como o ingrediente artificial. Aqui eu vou dar um exemplo. A gente pode falar de corantes. Existem corantes naturais e corantes artificiais. Os corantes artificiais, eles, dependendo da aplicação, dependendo do produto, eles vão ser muito mais estáveis do que um corante natural. Então, assim, o corante artificial, ele vai ser estável, dependendo de qual corante for, é claro. Ele vai ser estável à temperatura, ele vai ser estável à luz, ele vai ser estável à acidez, coisa que, dependendo do corante natural, não vai ser. Aqui a gente pode falar também de questões sensoriais. E quando eu falo de questões sensoriais, é questão de sabor, efetivamente. A gente tem o conservante sintético. tem dois que são os mais utilizados na indústria de alimentos, que é um dos mais utilizados, que é o sorbato de potássio e o benzoato de sódio. Eles são extensivamente e ostensivamente usados em diversas aplicações alimentícias. Hoje a gente tem os conservantes naturais, que são alguns óleos essenciais, óleo de cebola, aldeído cinâmico, esses nomes mais técnicos, científicos, que às vezes eles vão desempenhar uma mesma função à altura do conservante artificial, mas ele vai passar sabor. Eu vou colocar um óleo de cebola no meu Cheetos, posso até colocar, vai conservar, vai conservar, mas vai ter um sabor de cebola, entende? Então, assim, o meu ponto é, é possível, mas a gente vai mexer em custo, a gente vai mexer em estabilidade, a gente vai mexer em sabor, a gente vai mexer em diversas coisas. Então, é um desafio extremamente grande para a indústria hoje fazer essa substituição. Nossa, muito interessante. Realmente, a gente poderia ficar aqui, ó, mais um tempão. A gente vai encerrando o nosso tempo, a meta do coloquio é assim, a gente ficar uma hora aqui e sair com esse gostinho de quero mais, tá? Então, reforçando o que o pessoal está colocando aqui, parabéns pela tua fala, tá? Tem vários, tem gente até falando aqui que, olha, não sou da área, mas estou pensando em mudar. Tá? Gostou? Muito legal, você que está querendo mudar, Ó, Mano, eu estou vindo aqui pensando em ir para alimentos. Muito bacana, tá? O pessoal está bem feliz. Aí, novamente, quem quiser a apresentação dele, pode mandar e-mail ali para o coloquio também, que a gente, né, consegue encaminhar. Eu coloquei a lista de presença no chat, pessoal, preencham ali, que daí a gente também tem o e-mail de vocês, fica fácil para mandar alguma coisa, né, mandar informação e trocar as figurinhas aí. Eu agradeço demais a tua presença, né? Ó, já tem gente perguntando quando que vai ter a parte 2. Ah, é só o que eu gosto de falar, então... É, a gente, ó, a gente vai ter um evento aqui em tela chamado Citex, em novembro, tá? A Thalita recebeu essa semana um link ali para propor atividades, já tem caminho esse e-mail, tá? É presencial, professor, ou vai ser online? Tudo online. Tudo online, tá bom. Online, agora está mais fácil. Sim, sim. A gente pode trazer um tempo maior, uma outra proposta também para discutir com o pessoal. Então, beleza. Tá? Então, vou deixar o que você se despedir do pessoal aqui para a gente encerrar, tá bom? Tá bom, gente. Muito obrigado. Espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas que existam nessa área. Eu entendo hoje que é um tema bastante, como eu posso dizer, polêmico, dependendo dessa área que a gente for entrar. Mas a minha função aqui não foi criar polêmicas, foi só te mostrar que a indústria de alimentos não é inimiga, o formador de opinião não é inimigo. Existe um ecossistema por trás disso tudo que quer trabalhar para conseguir entregar um produto seguro para consumo para o consumidor final. Enfim, obrigado, professora Lainara, professora Thalita, Campos Irati do IFR. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado. A diretora está agradecendo. A nossa diretora, ela também estava assistindo aqui. Né? Obrigado, Ana. Comentou, parabenizou. É um prazer imenso estar aqui com vocês e espero poder estar com vocês de novo em breve. Vai ser um prazer ainda maior. Ah, que bom. Muito obrigada, amigo. Obrigada a todos que estão nos assistindo. E daqui 15 dias tem mais colóquio. Eu já mando um e-mail para vocês informando. E se tiverem sugestões de palestras, atividades, entram em contato para a gente fazer essa troca bem importante de conhecimentos. Obrigada a todos. Boa noite. Até mais. Boa noite, pessoal. Até. Tchau. Tchau. Tchau.